E o que é a menopausa? Ou quando começa a menopausa? Quando paramos de menstruar, ou seja, durante um período de um ano, 12 meses, vocês pararam de menstruar, teu ginecologista pode dizer que você entrou na menopausa. Menopausa não é parar de menstruar dois ou três meses, é um ano. Então, quando você parou durante um ano, sim, já podemos dizer que entramos na menopausa. É considerado normal que isto aconteça após os 45 anos. Entre os 45, perto dos 50, é o mais frequente. Quando vocês falam com suas mães, com seus parentes, com suas tias, aí vocês vão perceber que isto acontece perto dos 50 anos de maneira mais frequente. Mas também, mulheres podem ter essas alterações ou entrar na menopausa antes. E aqui é considerado, então, antes dos 45 anos, é considerado menopausa precoce ou falência ovariana prematura. O que significa? Qual que é a diferença? A menopausa precoce é o fato de que parou de menstruar precocemente, antes dos 45 anos. E falência ovariana prematura é que começou o ovário a falhar, ou seja, a não produzir o número necessário de folículos. Então, aí ele entrou prematuramente. Não os 45, 47, 50, senão antes dos 45 anos. Isto é conhecido como falência ovariana prematura. E é uma coisa bastante frequente, só que muitas vezes vocês não sabem, não falam, não se comentam muito. E é aí onde nós acreditamos que isto é muito, muito raro. Mas, muito mais frequente do que vocês acreditam. E aí E aí Obrigado.